Boa tarde Maria Clara, hoje você pode pegar o livro de matemática e abrir lá na página 14 e 15 Vamos falar então sobre o sucessor e o antecessor, você já sabe, a prof já falou uma vez lá no início do ano Não sei se você estava na sala ou não, mas o antecessor é o número que vem antes e o sucessor é o número que vem depois Então ali na página 14 está explicando um pouquinho sobre isso, mas isso se resume assim Antecessor, antes, sucessor, depois Daí tem uma atividadezinha ali na página 15, um joguinho rápido que você pode estar fazendo aí na sua casa E também vamos falar na página 15 ainda das sequências numéricas Então ali nas sequências numéricas, vamos entender que é um conjunto ou um grupo de números que são escritos seguindo determinada ordem ou padrão Então a sequência numérica pode ter uma ordem que a gente acrescenta de 10 em 10, que a gente acrescenta de 3 em 3, de 5 em 5 E também ela pode ter uma ordem que a gente diminui Então a gente pode também, além de acrescentar, ir diminuindo os números, diminuindo de 5 em 5, diminuindo de 10 em 10 Essa para formar uma ordem Daí nós temos, para nós percebermos como essa sequência é feita Nós temos que prestar bem atenção na sequência Nos números que vão vir nessa mesma sequência Para a gente identificar se diminui, se adiciona Se de quanto em quanto a gente adiciona ou diminui Então é só prestar bem atenção ali Daí na página 15 ainda, nós temos mais um jogo rápido Que você pode estar fazendo relacionada à sequência numérica E na página 16 e 17, você vai ter um textinho para você ler Que é relacionado com o que foi, como que surgiu a noção de números Aí você responde aquelas perguntinhas na página 17 E já vamos direto para a página 18 Onde você vai fazer uma pesquisa sobre números que estão no seu dia a dia Então você vai pesquisar alguns números que você vê no seu dia a dia E vai anotar ali o número e sobre o que ele está se referindo Se é o número da sua casa, se é o número do telefone ou do de algum pai Se é o seu peso, a sua altura Então os números são muito importantes na nossa vida Está tudo ligado, para tudo a gente utiliza algum número Então você vai pesquisar alguns desses números que você vê no seu dia a dia E vai colocar ali nessa pesquisa E você também pode então realizar as atividades da página 19 até a página 23, tá bom? Tchau